Música Ok Olá pessoal, tudo bem com vocês? Então pessoal, hoje estou aqui com mais um vídeo para vocês E sabem, hoje estou mesmo a sentir-me feliz aqui em estar a gravar este vídeo Porque eu já cheguei da escola, neste momento de ser uma igreja, são quase 7 da tarde E assim, esta é uma hora que eu sinceramente adoro muito gravar vídeos assim para vocês Sabem, acho que é uma ótima forma assim de terminar o meu dia Assim, compartilhar algumas coisas convosco, né? Gravar um vídeo para vocês, my is a retos Então, só também porque este vídeo que eu estou aqui para gravar hoje Que eu estou aqui a gravar hoje Era um vídeo que eu não tinha planeado gravar, tá? Só que eu senti que eu tinha de partilhar isto convosco Porque eu sinto que é uma coisa assim importante partilhar convosco Partilhar aqui no canal, sabe? E também porque eu sei que vocês gostam deste tipo de coisas Então, that's it Bom, então, Isaristo, tal como vocês viram no título do vídeo Hoje estou aqui para gravar... Isto está a focar? Basta Hoje estou aqui para gravar um vídeo sobre planners Sobre organização de 2019 Porque é o seguinte Vocês sabem que eu sou uma pessoa que, assim, adora saldos, não é? Adoro ir às lojas, assim, nos saldos Assim, ver produtos que... Não só roupas, mas também, assim, produtos que eu andava louca para ter Só que eram muito caros E depois encontrá-los a um preço fascinante nos saldos Eu sou uma pessoa muito louca por saldos... Por saldos... Por saldos mesmo E, sim, vocês sabem que eu já tinha gravado aqui alguns vídeos no canal Sobre, assim, saldos 2018, 2019, não é? Onde eu mostrei algumas compras que eu fiz Só que foi tudo, assim, muito baseado em roupa, sabem? E, no outro dia, a última vez, assim, que eu fui aos saldos Eu, assim, de roupa já não comprei, assim, quase nada Mas eu encontrei aqui uma coisa Aliás, foram duas, que elas estão aqui em cima Mas, assim, a coisa principal que eu encontrei Meu Deus, a sério, vocês já vão ver Eu encontrei, se não me engano, foi na Bresca Exato, foi na Bresca Estes dois produtos são Um é da Bresca e o Teta Plumber Que, sinceramente, são lojas que eu adoro muito Inclusive esta suéter maravilhosa que eu estou a usar É da Plumber e dos saldos E, assim, Zairos, eu encontrei isto aqui Na Bresca, desculpem Que, sinceramente, era uma coisa que eu já queria, assim, há algum tempo Só que não estava, eu não tinha nada planeado ter Mas, assim, apareceu e disse Acho que foi um sinal do destino E, assim, vou tentar, não é? Bom, o que eu tenho aqui, o que eu comprei Foi um planner, é verdade E, assim, para quem não sabe o que é um planner Assim, vou explicar mais ou menos, tá? Se eu me enganar, sim, alguma coisa corrijam, tá? Porque eu não sou, assim, muito pró nisto Mas, basicamente, isto é um planner journal Que é um pouco diferente dos outros tipos de planner Que há que são, tipo, uns quadrozinhos com vários passos para a semana para completar Eu, inclusive, tinha um desses Da Stardivarius E eu até o usava Assim, usava mais ao princípio do que usava agora Porque vocês sabem que essas coisas São muito Nós os usamos E nós compramos super motivados para fazer Só que depois, passado muito tempo Nós esquecemos E temos preguiça de fazer Eu, pelo menos, sou assim E sei como algumas pessoas são Só que, agora, eu comprei este Planner Journal Que ele, para além de ter Essa parte, assim, da organização da semana Não é? Para ter lá os espaços Para nós escrevermos as coisas Ele é mais uma espécie de bullet journal, sabem? Eu vou aqui abri-lo Convosco E, assim, o que eu mais adorrei nele Foi o preço, sabem? Porque eu já queria um planner deste tipo Há muito tempo Só que todas as opções que eu encontrava, assim De planners bons Era tudo acima de 10€ E eu, hum Gostava-me, assim, um pouco De dar 12 ou 13€ Por um caderno, não é? Que, no fim, isso não passa de um caderno E eu encontrei alguns mais baratos Só que não eram tão completo Como eu queria, sabem? Só que, cá estão os chalos, não é? Aqui a menina dos chalos Encontrou um planner journal Da Bresca Fantástico A 1,99€ É verdade, Zé Isto aqui custou 1,99€ O preço original dele era 12,99€ Que é o preço normal deste tipo De produtos E ele é super, super, assim, completo Ele traz, inclusive É toculante, adesivos Traz uma parte para nós Para enchermos com tudo lists Com wish lists A sério É tudo, assim, o que eu precisava E acho que me vai ajudar mesmo muito A organizar-me E, assim, alguns de vocês devem perguntar Ah, Zé Mas tu já tinhas um bullet journal Que tu costumavas fazer Inclusive é gravaste um vídeo aqui no canal Sim, e eu vou continuar Com o meu bullet journal Só que, para quem viu Esse vídeo sabe Que o meu bullet journal Está mais destinado à parte diária, sabe? Onde eu gosto, assim, de escrever algumas coisas que me acontecem De declarar algumas fotografias Assim, está mais para uma parte de contar uma história, sabe? Este aqui é que vai passar a ser, assim, o meu bullet journal mais a sério Assim, as coisas mais típicas de bullet journal A organização dia-a-dia, etc Este aqui é um vídeo de introdução Que eu queria gravar Para dar-vos esta noticiazinha, assim Por isso, se vocês quiserem que eu mais para a frente Quando dominar isto melhor Se vocês quiserem que eu grave um vídeo mesmo A mostrar as páginas como a está E quando já estiverem preenchidas e assim Deixem aí embaixo nos comentários, tá? Então eu vou abri-lo agora Para mostrar aqui para vocês Ele é, assim, neste tom de cor de rosa Assim, claro Que, sinceramente, não é, assim Uma das minhas cores favoritas Vocês sabem que eu sou muito mais cores frias Só que, assim, eu tinha que aproveitar, não é? Porque eu não ia encontrar uma opção, assim, tão boa A um preço tão bom, não é? Como eu já tinha dito A Ilkana Kappa diz You are the author of all your new chapters Ai, meu Deus, o inglês Ou seja, tu és o autor de todos os teus novos capítulos A sério, ele é mesmo muito giro E eu adoro, assim, o facto de ele ter, assim, um estilo, assim, mais classy, sabe? Assim, mais clássico Assim, com esta capa dura Aqui diz My Agenda Não é? Aquela mistura entre português e inglês Que todos nós adoramos E, como segundo produto, assim, que eu comprei nos salos Que está mais ou menos relacionado, sabem? Eu encontrei este, assim, na Plumber Outra coisa que eu já andava à procura Meu Deus Outra coisa que eu também já andava à procura Há mucho tiempo Que era um conjunto, assim, de stickers De post-its Mas não aqueles post-its, assim, básicos Não é para a escola Eu andava, então, à procura de um kit De post-its, assim, mais tumblr, sabem? Assim, numa vibe mais tumblr Para eu pôr, assim, no meu bullet journal Ou mesmo nos meus resumos Mesmo da escola E eu encontrei esta opção aqui Incrível também Com vários olhos Ele também custou 1,99 euro O preço original dele Era 10 euros E, assim, mais uma vez Eu acho que 10 euros Era muito Mas a menina dos salos Voltou a encontrar Uma parte aqui Então, Isaías Olha, ele traz várias coisas super cutes Olha, tem este aqui As bolinhas Este post-it aqui Com outras bolinhas Tem este aqui Que diz news É deus? Ah, não, é miau Diz miau, ok? Pensava que era news Tipo de notícias Ou coisas novas Mas, afinal, diz miau Tem este aqui Tem este aqui Que diz things to do Que é muito bom Para colocar, então, agora Neste plannerzinho Que, sério, estou muito ansiosa Para usar Ah, já agora Se queres acompanhar, assim Mais de perto As minhas coisas, assim, de papelaria Papelaria Resumos da escola, etc Não pode deixar de me seguir lá No meu studygram, tá? Que é isaura.study Isso vai estar aqui a aparecer Vai lá seguir Porque nós lá estamos Muito mais interligados No que toca, assim, a estudos E também não esqueces de seguir-me No meu Instagram normal Que é isaura.oficial, tá? Então, olha Este kitzinho aqui De possuir-se maravilhoso Que eu estou também Super ansiosa Para o abrir E começar a utilizar Ok, vou abrir, então, aqui O meu Eu gosto de chamar isto Bullet Journal Mas ele não é bem um Bullet Journal Não é? Porque Bullet Journal É estuprofazes inteiro Este aqui é como se fosse Um Bullet Journal já Prefeito, não é? Só mesmo para Preencher Ai, meu Deus Ele é muito lindo Nós quando abrimos Logo Temos aqui Esta página Super cute Que diz Hello I belong to E aí, ou seja Eu pertenço a Ai, meu Deus Ele será livro novo Ai, livro novo Eu sou muito viciada Neste cheiro Eu adoro ler livros Às vezes eu compro um livro E vou logo chegar ali As pessoas ficam tipo Mas é É um hábito meu Eu adoro chegar a livros Ele tem esta partezinha aqui Com vários separadores Outro diz Let's Draw Que é vamos desenhar E tem estas folhas pontilhadas Vai ser assim muito bom Para quando eu gosto assim Às vezes de ficar no quarto Com a música a dar E assim fazer alguns rabis Que sabem Tem outra aqui que diz Timetable Que é esta parte aqui Mais de planificação e organização Que eu adoro muito Tem esta aqui que diz My Trip Tem esta com os stickers Oh my God Ele tem um separador Só para os stickers Olhem só Ele traz algumas coisas Natal Traz aqui Estas são muito chicas Para pôr nas páginas Olhem É sobre fim de semana Algumas coisas de estudos Também E depois daqui para a frente Tem as páginas Então para cada mês Cada mês tem assim Um separador Com uma imagem diferente A sério Eu adorei Adorei E ele vai desde Dezembro de 2018 Até dezembro de 2019 Ou seja Ele dá perfeitamente Para um ano inteiro E depois Aqui no fim Tem esta bolsinha aqui Para guardar algumas folhas Estou muito apaixonada mesmo Então pessoal Foi este o meu vídeo Assim A atualizar-vos um pouco Sobre o facto De eu ir começar A usar um planner Barra bullet journal A sério Eu estou muito entusiasmada Como já vos disse Espero mesmo Que esta motivação E este entusiasmo Não passe Não seja agora só Desses primeiros dias Eu quero mesmo fazer Com que isto funcione E com que eu use mesmo Este planner Até ao fim do ano Espero bem que sim Eu vou também Incluir aqui Toda a organização do canal Estava mesmo a precisar De um caderno Assim de um sítio Para incluir isso Para deixar as minhas ideias De vídeos Deixar assim As análises do canal Por isso Isto também foi muito bom Nesse aspecto Então pessoal Foi isso Espero mesmo muito Que tenham gostado do vídeo Assim Se alguém comprar também Este planner Deixem em baixo Nos comentários Para nós Fazermos isto juntos Sabem Sinceramente Quando eu comprei Já só havia dois Mesmo O meu e outro Porque a sério Isto é uma coisa Assim Uma oportunidade A não perder Eu lembro que havia lá Também outras coisas Assim de papelaria Por acaso Outro planner Não sei se havia Havia outros cadernos Outras coisas assim Nesta vibe Sabe Havia mais stickers Vendidos separados E coisas assim Talvez noutras lojas Vocês também encontrem Acho que na Stradivarius Também havia assim Planners Só que eram um pouco mais caros Mas pronto By the way É só vocês darem assim Uma vista de olhos Que encontram facilmente É só ter assim Um olhar atento De menina Ou menino Dos salos Então foi isso pessoal Um grande beijinho Para vocês Espero que eu já correi tudo bem Assim a nível da escola E foi isso E foi isso Mua